Apenas um mês da Copa do Mundo do Catar, o brasileiro Neymar disputa a partir desta segunda-feira um jogo difícil em um campo que ele não está acostumado em Barcelona, onde começa o julgamento pelas irregularidades na polêmica contratação pelo clube espanhol há quase 10 anos. O jogador do Paris Saint-Germain, que saiu do Barça em 2017 em uma contratação milionária do clube francês, chegou à corte ao lado dos pais, também processados no caso. A ação inicial foi apresentada há sete anos pelo Grupo Dis, fundo que tinha parte dos direitos econômicos do atleta quando era atacante do Santos. Neymar é acusado pelo Ministério Público de corrupção empresarial. Os promotores pediram prisão de dois anos e o pagamento de uma multa de 10 milhões de euros. Além dos jogadores e dos pais, também são processados os ex-presidentes do Barcelona, Sandro Rosel e José Maria Bartomeu, assim como o ex-presidente do Santos, Odílio Rodrigues Filho. Os advogados de Neymar argumentam que o cliente não cometeu nenhum crime e questionam se a Espanha tem a competência ilegal para o caso.